Uma mulher, ela descobriu que uma obra de arte comprada por ela pode valer muito mais do que imaginava. A compra foi em 2017, essa moça que não teve nome divulgado, foi num brechó na cidade de Manchester, na Inglaterra, gosta de arte, comprou um quadro por 4 dólares, cerca de 19 reais. Barato. O engraçado é que ao realizar a compra, ela brincou que a obra poderia valer muito dinheiro, porque ela tinha visto uma assinatura que parecia ser de um pintor e ilustrador, o N.C. Wilde, e quando chegou em casa, pesquisou sobre o quadro, mas não encontrou nada, pôs na parede e lá ficou, desde 2017. Só cinco anos depois, ela descobriu que estava certa, a obra vai a leilão esse mês e pode valer entre 730 mil e 1 milhão e 200 mil reais. Nossa, caramba! Você acredita? Caramba! Ela foi pesquisar, descobriu e botou no leilão, cara, pode ganhar 1 milhão e 200 mil só com esse quadro, que ela já desconfiava que ia custar caro. Ela vai ganhar esse dinheiro todo? Falou 4 dólares. Ela é solteira? Não sei, Paulo Gomes. Ah, estou aí, viu? Direct Gão. Direct Gão. Prestação Band F&M. Band F&M. Cadê gan known? comprasão, ballo? Dois Eden, glucose toes ça de done aí 여 sous Burn